Desculpa Desculpa Tudo bem, é sua culpa Eu não quero mais ficar brigado É muito orgulho por metro quadrado Esquece, a poeira já baixou E não me importa quem errou Nada é maior que esse nosso amor Sei que às vezes é normal ficar de mal Por coisas tão boa Mas é muito mais legal Quando a gente tá de boa Chega desse baixa astral Então que tal Um beijo mais Pra tudo ficar bem Eu sei que você quer e eu tô bem Brigar pra que Se não vai dar em nada Não tem nada a ver Que graça tem você Sem mim, eu sem você Desfaz amor Essa cara amada Abre o coração Se for pro nosso bem Eu perco a discussão Só pra te dar ação Desculpa Tudo bem, é sua culpa Eu não quero mais ficar brigado É muito orgulho por metro quadrado Esquece, a poeira já baixou Esquece, a poeira já baixou E não me importa quem errou Nada é maior que esse nosso amor Sei que às vezes é normal ficar de mal Por coisas tão boa Por coisas tão à toa Mas é muito mais legal Quando a gente tá de boa Chega desse baixa astral Então que tal Um beijo mais Pra tudo ficar bem Eu sei que você quer e eu tô bem Não tem nada a ver Que graça tem você Que graça tem você Sem mim E eu sem você Desfaz amor Essa cara amada Abre o coração Se for pro nosso bem Eu perco a discussão Só pra te dar ação Brincar pra que Senão vai dar em nada Não tem nada a ver Que graça tem você Sem mim E eu sem você Desfaz amor Essa cara amada Abre o coração Se for pro nosso bem Eu perco a discussão Só pra te dar ação Só pra te dar ação Só pra te dar ação